Há dois anos e pouco atrás foi em inglês, né? A nossa área é praticamente pré-requisito, tipo, você não consegue fazer muitas coisas sem inglês. Então, no início eu não tinha, então eu perdi algumas oportunidades em Big Techs, lá de estágio ainda, por conta do inglês. E aí eu tive que correr atrás e quando eu cheguei no processo seletivo da Amazon, já conseguia me virar mais no inglês e foi onde deu certo. Mas é, nossa área é praticamente pré-requisito, né?